insatisfeito com o aumento dos seus, depois da crescência, Cristiana decidiu fazer a mamãe para a gente. Há quatro anos atrás, eu disse que a minha filha era clara, e eu não conseguia amamentar a minha filha, eu disse que era muito importante da amamentação, e ela não amamentou os seus filhos, então, depois disso, eu decidia conseguir amamentar. Eu me incomodava muito, eu não achava que tinha, eu não achava cruz, era muito difícil achar roupas, eu compreço, né? Então, tem mais ou menos dois anos que eu deixo de fazer, e eu me programava um monte para quem está comendo isso. Eu passei em 56, 58. Então, para quem usasse a gente se guardava, a gente escreve em duas das três dias extras no seu, e depois, em seu cargo em institucional, e eu nos procurar faço 46, para que faça isso. Depois de quatro meses, você não precisa de mim, tire-se a teto um ocoíro em cada mama, e se não as destensam ainda mais uma venta de texas. Eu te vejo uma maravilhosa, mamãe, essa maravilhosa melhora, eu creio que was Deus, e proposta a nossa vida. Eu te vejo um monte de sinожente, não tinha medo, não tinha medo, não tinha medo, não tinha medo. Obrigado.